Fala aí, corando de volta e nesse vídeo o pessoal trazendo pra vocês aqui mais um vídeozinho muito maneirinho mesmo, pessoal Mostrando como você pode melhorar aí na hora que você vai construir a sua casa e tudo mais, cara Então antes de eu falar como você faz isso, já aproveita e clica no gostei, dá aquela voadora no joinha aí, bora pro vídeo Bom pessoal, então basicamente pra você poder conseguir melhorar a construção da sua casa aí, você precisa pegar um bloco de comando Então você digita barra, give o seu nome e comand block e tchacavral você consegue o bloco de comando Você vai e coloca ele no chão e coloca o código que é esse daqui, né Depois você clica done e coloca mais um bloco de comando por cima e também coloca o segundo código Beleza pessoal, quando você colocar esse código, eu vou deixar os dois na descrição do vídeo Você vai, né, sai de tudo, entra no primeiro aqui embaixo, clica em always ative, clica done e tchacavral Vai começar a spawnar essa parada gigantesca toda, gigantemente grande Porque isso aí é tudo pra você poder craftar aí os novos móveis pra sua casa, né mano Bom, então lembrando que quem fez esse comando é o The Red Engineer, né, que ele é um cara muito fera Então pra você conseguir os móveis, galera, você precisa de alguns itens que eu vou mostrar pra vocês agora, né Então vamos lá Bom pessoal, primeiro, né, você joga no chão aí 10 lãs pretas e mais 2 slabs, né galera, olha só E tchacavral, slab de quartzo, você vai conseguir criar a sua cama aí, né cara, o que é muito fera Jogando no chão um bloco de quartzo e também 2 botões de pedra, você cria aquela escrivaninha da cama, né Jogando no chão 2 pistões e mais 6 banners brancos, você cria o guarda-roupa E também tem mais algumas coisas disso que eu coloquei aqui, vamos pegar pra poder mostrar pra vocês E o seguinte, jogando 2 blocos de redstone e mais 6 stained glass, daquele preto, né pessoal, no chão A gente vai criar a televisão e jogando 3 pistões e mais 3 banners pretos, a gente vai criar o nosso ventilador, cara Então nós temos 5 novos itens que a gente pode utilizar pra poder melhorar a construção da nossa casa A cama, eita caraca, eu já coloquei errado a cama aqui, né, pera aí, pera aí, quebra, quebra, quebra Aí, aí, quebrei, beleza, pega aqui a parede, reconstrói a cama, coloca de novo a cama aqui, boa Bom pessoal, como vocês podem perceber, a cama é muito, mas muito bonita mesmo, olha que fera, cara Bom, olha só, ela tem aqui, ela tem um travesseiro em alto relevo, como vocês podem perceber Tem aqui o edredom preto e tudo mais E se você clicar ali embaixo do travesseiro, você pode ficar sentado na cama embaixo do edredom, cara O que é muito fera Bom, enfim, você também pode clicar do outro lado, você senta aqui, bate a cavral Senta aqui, fica de boas aqui na sua caminha e tudo mais, né pessoal Bom, então é o seguinte, além da cama, nós temos também aqui a escrivaninha, né galera O que é muito fera Mas, antes disso, nós temos alguns itens que a gente pode colocar na cama Como, por exemplo, a gente pode pegar uma lã branca, né, uma lã marrom também E uma slime, então vamos pegar uma slime aqui e, ok Bom, jogando esses itens na cama, olha o que acontece Joguei aqui, pera aí, eita caraca, não deu certo, pera aí Joga no meio da cama, aê, boa Bom, jogando a lã branca, a gente consegue um travesseirinho, uma carinha de um panda ali O que é muito bonitinho, olha que louco, velho Muito bonitinho Jogando a lã marrom aqui na cama, pessoal, olha só Eita caraca, pera aí, tem que jogar no lugar exato, mais ou menos aqui no meio Vai, joga de novo, pera aí Aí, boa Bom, jogando a lã marrom, a gente consegue essa carinha desse ursinho aqui que é o Ted, né mano Muito bonitinho mesmo E, jogando a slime ball, olha o que acontece A gente consegue uma mini slime ali, uma mini slime de pelúcia na nossa cama O que é muito, mas muito fera mesmo, né Agora sim, mostrando aqui a escrivaninha, olha só A gente pode colocar uma de cada lado da cama, pessoal Olha que fera, vai Tem aqui as gavetinhas, o puxador de gaveta e tudo mais, né Muito fera mesmo E assim como na cama, a gente pode decorá-la com alguns itens A gente pode pegar um relógio e também podemos pegar uma tocha, por exemplo, né Então vamos pegar aqui, boa Bom, jogando em cima, queria a escrivaninha, pessoal A gente consegue uma vela, caso a gente jogue a tocha, né E, mano, se a gente jogar aqui o relógio, a gente vai conseguir um despertador muito fera, velho Olha que fera Cara, fica muito perfeito, pessoal Olha isso aqui, mano Meu Deus do céu, olha só Dei até um zoom aqui, mano Porque fica muito fera, olha só Todos os enfeitos que você pode colocar E tudo mais, né, cara Muito louco mesmo Bom, também temos aqui, obviamente, o guarda-roupa O guarda-roupa, ele ocupa um espaço de 3x3, pessoal Então vamos colocar aqui no chão, aqui, ó Beleza Colocamos aqui, vamos colocar outro aqui do lado E tchacavral Bom, muito fera, pessoal Bom, você pode pegar um botão, né Você pode pegar também um botão de pedra Pra você poder colocar um guarda-roupa E quando você chegar perto, a parte de cima ali, ela vai meio que desaparecer E você pode colocar um botão ali em cima, no meio Olha só, beleza Coloquei um aqui, vou colocar outro aqui Ih, ok Bom, agora se você vier e clicar nesse botão Olha que louco, véi Caraca O guarda-roupa vai abrir as portas, mano Olha que louco, galera Mano, olha essa animação Ele vai ficar com as portas abertas Então você pode fazer o que você quiser Além disso, obviamente, ele funciona Ou seja, você pode colocar roupas nele, véi Então eu vou pegar aqui umas armadurinhas Só pra poder mostrar pra vocês, cara Que louco que fica as armaduras Quando você coloca no seu guarda-roupa, né, galera É muito, mas muito útil mesmo Beleza Vamos colocar aqui É só você chegar e clicar, né, mano Cada guarda-roupa tem 5 espaços Tem 5 cabides Pra você poder colocar só as roupas Opa, peraí, faltou Ó, já coloquei 4 Faltou uma aqui Beleza 5 Olha que louco, véi Coloquei os capacetes aqui Vamos colocar agora as botinhas Coloca as botinhas aqui no chão Vai colocando tudo aqui Lota de bota Beleza Agora as calças, pessoal Vamos colocar as calças aqui, ó Colocamos as calças, peraí E agora vamos colocar também os peitorais Coloca os peitorais aqui Olha que louco que fica, véi Peraí, deixa eu só colocar as de dia Que tá ficando meio de noite aqui Vamos lá Aí, boa, pessoal E peraí, faltou mais um ali do lado ali, ó Ali tá faltando mais um Ó, já coloquei 4 Falta mais um Vamos preencher aqui, né Coloca o peitoral Coloca as calças E coloca a bota Olha que louco que fica, véi Você pode decorar com todas as suas roupas Aí depois você pode fechar o guarda-roupa E fica muito, mas muito fera, véi Fica muito legal De verdade isso daqui, pessoal Você pode deixar aberto ou fechado Tanto faz, né Bom, pessoal Nós também temos a televisão aqui, né Que você pode chegar e colocar na parede Olha que televisão zona fera, véi O mais legal É que você pode meio que unir as televisões E fazer uma super televisão gigantona, cara O que é muito louco Olha o tamanho que ficou essa televisão, véi Parece até um cinema Caraca, é muito fera Muito fera mesmo, pessoal E além da televisão Também temos o ventilador Que a gente pode colocar no teto aqui, mano E olha essa animação É perfeito, galera É muito, mas muito idêntico mesmo A um ventilador, cara Muito fera de verdade Então é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Vou me despedir aqui Sentadinho de buenas Aqui na minha cama Não esquece de clicar no gostei E se inscrever no meu canal Até o próximo vídeo E... Tchau! 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 Tchau!